Os agentes de reintegração social não têm direito adicional à insalubridade. Apesar dos riscos de transmissão de doenças dentro das unidades de internação de menores infratores, para a Justiça do Trabalho, o pagamento do benefício resultaria numa conduta preconceituosa. Três meses se passaram desde que um jovem de 18 anos passou mal dentro do antigo CAGE aqui no Distrito Federal. O menor infrator estava na mesma ala de outros 47 adolescentes. Diagnosticado com tuberculose, acabou isolado pelos médicos da unidade de internação e encaminhado para tratamento. Todos os funcionários de plantão na ala do jovem também passaram por exames. O contato direto com peças de roupas e outros objetos que possam estar contaminados dentro das unidades de internação tem preocupado os agentes socioeducativos. Na Fundação Casa, em São Paulo, a situação incomodou tanto que os trabalhadores exigiram pagamento de adicional de insalubridade. O dinheiro seria para compensar os riscos que os agentes correm ao lidar frequentemente com adolescentes possivelmente doentes. A reclamação foi formalizada na Justiça com a apresentação de um laudo pericial. O Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo atestou a possibilidade de transmissão de doenças, sobretudo infectocontagiosas. Mas a Fundação Casa recorreu alegando que o centro de internação não pode se responsabilizar por tratamentos de saúde, já que tem finalidade somente socioeducativa. O ministro Ives Gandra, relator do caso na sétima turma, se baseou nas normas do Ministério do Trabalho, que não incluem a hipótese apresentada pelos agentes de segurança como critério para a concessão do benefício. Ao recusar o pedido feito pelos trabalhadores, o ministro ressaltou ainda que a condenação da Fundação Casa, nestas condições, poderia ser interpretada como um ato preconceituoso. Legenda Adriana Zanotto